Vamos falar com Deus. Um oferecimento Projeto a Marca da Promessa. Tudo se faz novo de novo. Junte-se a nossa família, conheça um pouco da nossa história. Acesse agora www.projetamarcadapromessa.com.br Oremos! Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite a todos. Amigos, antes de iniciarmos a oração das 18 horas, lhe convido a meditar e orar junto comigo. Por que a oração do Pai Nosso é tão importante? Este é o melhor modelo de oração que podemos encontrar na Palavra de Deus, pois encontramos elementos fundamentais do cristianismo. Primeiro ponto, adoração, santificado seja o teu nome. Segundo, submissão, seja feita a tua vontade. Terceiro, pedido de provisão, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Quarto, pedido de perdão, perdoa as nossas dívidas. Quinto, liberação de perdão, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pedido de proteção, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando a oração das 18 horas. Este é o momento de agradecimento e também para recarregarmos as nossas baterias espirituais depois de um dia exaustivo. Lutas, batalhas, adversidades, perseguições, acusações, ameaças de demissão, tentativa de homicídio. Mas também devemos engrandecer, enaltecer e agradecer pelas maravilhas que o Senhor realizou no dia de hoje. Curas, milagres e bênção. Estamos iniciando a oração das 18 horas. Hoje, 1º de fevereiro, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro 2º de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E a palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, clame por sua nação. Vivemos num tempo de graves crises e problemas de várias ordens em todo o mundo. Crise de valores, de princípios morais, que vai degenerando em toda sorte de corrupção. Abusos de poder, jogos de influência, criminalidade e tantos outros prejuízos sociais que temos vivido. O povo sofre as consequências de um problema que não é só do governo, mas de toda uma nação que de tanto precisa de Cristo. É tempo do povo de Deus se levantar em clamor e arrependimento pelos seus pecados, com oração humilde e perseverante, se afastando de tudo o que é mal, para que o Senhor intervenha com graça e misericórdia em favor dos seus. Amém? E nesta noite eu trago cinco conselhos, cinco verdades, cinco dicas para a sua vida. Sim, comece hoje mesmo a interceder pela sua nação. Primeiro, ore confessando ao Senhor os pecados da nação, pedindo que Ele nos perdoe e nos purifique. Segundo, clame a Deus para que os filhos de Deus façam a diferença onde estiverem, que sejam mais iguais a Cristo. Terceiro, interceda pelos líderes e governantes. Quarto, busque orientação na Bíblia para ser um filho de Deus mais semelhante a Cristo, que não se corrompe nem negocia os seus valores. Quinto e último, reúna outros irmãos em Cristo e assuma o compromisso de orarem constantemente pelo seu país. Amém? Agora chegamos ao momento mais importante, o momento de nos conectarmos ao centro da vontade de Deus através da oração. Repete comigo a oração. Pai querido, Pai bondoso, Pai misericordioso, O nosso país passa por tempos difíceis, mas eu confio no Senhor, que pode transformar essa situação. Perdoa as falhas do nosso povo, meu Pai, as más decisões dos nossos governantes e salva aqueles que ainda não tiveram um encontro real contigo. Que nós, os teus filhos, possamos fazer a diferença com os valores de Cristo em nós e que possamos perseverar em oração pelo nosso povo. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos para todos sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Shalom. alegria. Amor de Jesus. Amor de Jesus. Amor de Jesus. Amor de Jesus. Amém.